Oi gente, salve, muito boa tarde. Obrigado pela presença. Começa agora uma palestra da Perestroika, não sei se vocês vieram acompanhar ou se estão esticando as pernas, mas se estiverem só esticando as pernas de boa, vai ser uma conversa mesmo, vai ser um papo de visão de algumas ideias. Vou compartilhar algumas das coisas que eu estou fazendo, que eu tenho feito sobre educação. Então, mesmo que vocês estiverem só descansando, tende a ser um papo legal. Se vocês estiverem aqui interessados em educação, então melhor ainda, porque esse é um espaço justamente para se dividir ideias, para se apresentar coisas novas. E é o que eu vou fazer, vou fazer um pouco a palestra, o papo de agora, contando um pouquinho sobre iniciativas que já estão acontecendo, num sentido de nova educação para Brasília. Mas mais do que isso, estou aqui para contar uma novidade que precisa de gente junto para estar trabalhando, precisa de voluntariado, precisa de gente que esteja engajada. Então, se vocês se interessarem, também vai haver aqui no final dessa palestra, uma maneira de se encaixar dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva de que a gente pode sim fazer uma nova educação. Isso porque parece que é bem claro que é preciso trabalhar numa perspectiva de nova educação. A educação talvez seja a principal vilã do Brasil. É, certamente, a área mais atacada diariamente por todo tipo de pessoas, como sendo a principal culpada por uma série de coisas, da criminalidade, a falta de integração nacional, a falta de educação com que alguns brasileiros saem daqui e vão assistir a Copa, uma série de coisas. Todo santo dia tem alguém falando mal da educação do Brasil ou apontando a educação brasileira como a principal culpada por a gente viver um sistema cultural tão caótico e tão desordenado muitas vezes e tão injusto também muitas vezes. Porém, o que a gente vai apresentar hoje aqui já são alternativas, são coisas que estão acontecendo, porque o principal de educação no Brasil hoje, pelo menos para mim, é sair um pouco do papel de vitimização ou então de alvo de culpabilização e começar a se propor e se fazer, especialmente se fazer coisas novas, se propor alternativas. Muitas delas estão acontecendo aqui no Distrito Federal. O DF é um grande polo de novas metodologias, de inovação pedagógica, de novos instrumentos pedagógicos e a gente vai contar um pouquinho disso, então, nesse papo que eu estou chamando de Fazer Uma Nova Educação. Não é esse nome que está aí na lista, provavelmente, porque quando eu falei com a Campus sobre falar sobre educação, eu avisei o pessoal que falaria sobre a ideia, o conceito de que a educação do futuro tem que ser muito mais do que só divertida. Educação divertida, sim, a gente já sabe que é o caminho, mas é muito mais do que isso e isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui. Então, para começar, deixa, para começar me apresentando rapidinho, eu sou o Gui, sou o Guilherme, venho lá do Rio Grande do Sul, mas já moro aqui em Brasília há quatro anos, já estou quase retirando aí o meu certificado Candango e há muito tempo, já são sete anos, eu faço parte da Perestroika, que é uma escola livre de atividades criativas, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho. Nessa escola, eu me desenvolvendo como profissional de educação muito mais do que eu me desenvolvi nas outras carreiras, mas eu já tive o privilégio de ter outras carreiras. Eu comecei com comunicação, comecei sendo um profissional de rádio, de jornalismo, trabalhei muito em produção cultural, em ativismo cultural, especialmente para promover o rock no final dos anos 90, naquele período em que o El Tia dominava todas as paradas musicais e rádios e tudo mais, e depois passei a trabalhar como publicidade e propaganda, passei a ser um burocrata de áreas criativas, cuidando de gestão, cuidando de grandes empresas e grandes atendimentos, numa segunda carreira que é totalmente diferente da primeira e bastante diferente da terceira, que é justamente com educação. Nesse decorrer, nesse andar, nessas três carreiras e várias empresas que eu passei desde então, uma primeira coisa que eu aprendi muito fácil sobre educação é que tudo é educação. Todos os tipos de negócio promovem educação, independente de eles estarem atuando diretamente na área de educação ou não. Todas as fintechs, todas as edtechs, todas as startups, todas as empresas que estão sendo colocadas em experimentação, ou aqui em Brasília, ou no Brasil, ou aqui mesmo na Campus Parry, estão promovendo educação de alguma forma. Estão comunicando, estão transmitindo valores, estão levando ao mundo ou às outras pessoas, ao mercado, aos seus modos, às suas crenças de trabalho, de valorização humana e uma série de coisas. Isso também porque não importa só o que a gente faz, sendo empresa, sendo pessoa, sendo PJ, sendo PF, mas também importa o modo como a gente faz. E o modo como a gente faz, os negócios que a gente faz, as empresas que a gente faz, as marcas que a gente cria, comunicam e educam tanto, ou talvez até mais, do que o que a gente está fazendo diretamente. Então, todos os veículos de comunicação e todos os mercados de todos os estilos de segmento têm, sim, poder de educação e capacidade para se produzirem uma educação que a gente quer, uma educação que a gente almeja como país. Pela Perestroika, eu estou desenvolvendo o trabalho de educação há sete anos, contei para vocês, e faço parte da Perestroika já nesse tempo, entendendo, inclusive, quais são alternativas a respeito de educação contemporânea, educação que responda aos nossos problemas mais modernos, aos nossos desafios mais atualizados mesmo. A Perestroika criou, desenvolveu a sua própria metodologia de aprendizagem, desenvolveu o seu próprio modo de dar aula e de promover a aprendizagem. E isso está muito baseado em alguns fatos que vão contra o que a escola tradicional prega em muitos aspectos. Por isso que a Perestroika se orgulha de se autoproclamar a pior escola do mundo. A Perestroika acredita muito num poder de escola que é customizado e não de formalização, de formação, melhor dizendo, que é o processo das escolas, de você sempre mediocrizar dentro de um papel geral, mediocrizar os alunos que estão dentro de uma escola ou de uma mesma classe, para obter o máximo possível da forma, daquele objeto considerado ideal, lá no final do processo educacional. A Perestroika age pelo contrário, a Perestroika age com a perspectiva de que somos e seremos totalmente diferentes para o resto da vida e que precisamos ter os nossos processos e as nossas plataformas de aprendizagem adaptados a isso, respondendo a isso e promovendo a educação também de um modo em que a gente consiga crescer independente do colega ao lado e se está crescendo mais ou menos. Não pela isenção ou por a gente estar afastado do colega ao lado, mas por não ter nele uma referência. A gente é a nossa própria referência e a gente pode crescer com os tipos de inteligência diferentes que a gente tem. Obedecer aos tipos de inteligência, tentar também promover aprendizagem além da memorização, mas muito com base em vivência e experimentação, também são algumas das bases pedagógicas da Perestroika que eu vou apresentar para vocês um pouco mais. Tudo isso vai exatamente ao contrário do que a escola tradicional estabelece como diretrizes básicas, como diretrizes fundamentais para se iniciar um processo de aprendizagem. Por isso que a gente orgulhosamente diz que é simplesmente a pior escola do mundo, mas de um aspecto positivo para o lado bom. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que apresenta propósito de Perestroika, muito melhor do que eu contaria aqui, que é um vídeo de três minutos com várias imagens legais, vai ser muito mais divertido, porém ele está em inglês. Eu só tenho essa versão do vídeo em inglês, dá para entender porque é bem rapidinho, mas se alguém quiser alguma ajuda depois também a gente pode conversar. No final, a gente vai entender um pouquinho mais do que é a propósito da Perestroika e por que eu estou trazendo ela para esse papo de agora. Obrigado. 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 Deu para entender? Mesmo em inglês? Deu para pegar a maioria das coisas? Tem aqui boa parte do propósito, das intenções, das crenças da Perestroika, que há dez anos funciona como uma escola livre. Boa parte de vocês, eu acredito que já tinham ouvido falar da Perestroika antes, estou certo? Faz assim só para eu saber quem sim, só para saber, porque a Perestroika já existe há onze anos, não é uma empresa tão nova assim, não está entre os unicórnios dessa altíssima geração. A Perestroika já tem um grau de influência dentro da educação brasileira que eu acredito ser bastante grande, que eu acredito ser bastante extensa, justamente por promover informalidade, por promover a valorização do conhecimento empírico e por promover um acesso à educação, ou pelo menos uma crença de que a educação pode ir muito além de muros e de professores e circular livremente, que já influencia muitas das formas como se pensa a educação dentro do Brasil. Porém, talvez não de modo tão responsável. Eu acho que a gente como Perestroika já está no momento de lançar uma lente um pouquinho mais responsável para isso, porque afinal de contas, o que a gente faz, talvez ainda esteja bem distante daquilo que a gente realmente almeja como educação dentro do país. Mas a parte importante, a parte interessante dentro desse processo, dentro desse entendimento do porquê a Perestroika pode ser tão influenciadora, é que a Perestroika surgiu como uma iniciativa privada. A Perestroika é uma empresa que oferece cursos e capacitações e não uma escola ou uma instituição que segue diretrizes acadêmicas ou que tem relações com o Ministério da Educação. Por essa escolha, por essa opção mercadológica de ser uma empresa e não conceder laureas acadêmicas, a Perestroika tem várias desvantagens, como, por exemplo, não conceder laureas acadêmicas, mas várias vantagens também como a possibilidade de criar cursos sobre absolutamente tudo. Tudo que fizer sentido para mercado, lógico, e tudo que fizer sentido dentro dos propósitos que a gente viu até aqui. Ou seja, se eu quiser lançar um curso hoje sobre qualquer assunto que esteja rodando aí na mídia, que esteja na cabeça dos brasileiros, e eu preciso, sei lá, de no máximo algumas aulas para fazer isso, posso lançar aí um curso sobre o Canarinho Pistola na semana que vem ou então amanhã sem ter nenhum tipo de referencial de educação, de matriz do MEC, do Ministério mesmo. Esse tipo de vantagem competitiva, vantagem mercadológica da Perestroika fez com que a gente lançasse cursos sobre muitas das áreas relacionadas à criatividade ou áreas que são mais conservadoras e que também reconhecem o poder da criação e da criatividade em aspectos de inovação, na geração de novas ideias. Então, a Perestroika tem essa habilidade e consegue ir se desenvolvendo rapidamente para reproduzir coisas que acontecem no mundo ou nos mercados dentro de sala de aula. Um segundo ponto que fez a Perestroika se destacar bastante nesses anos, que fez aumentar a sua abrangência, sua influência, está relacionado ao aspecto mercadológico. sempre a possibilidade de transformação de mercados, sempre a ideia de que somos uma escola para fazer escola e não para revisar conteúdos acadêmicos. A perspectiva de você criar inovação, de você criar coisas novas dentro de mercados estabelecidos, só vai ser possível a partir de experimentação, a partir de uma série de coisas que não acontecem dentro do padrão acadêmico. E por isso que a Perestroika sempre tenta olhar para futuro e transformar futuro de mercados, futuro de empresas com aquilo que se vê dentro da sua sala de aula. E por terceiro, e não menos importante, na verdade mais importante do que todas as outras coisas, a Perestroika se abrangeu, se alastrou e aumentou a influência em todo o Brasil, especialmente por conta da metodologia desenvolvida para a sua sala de aula, que foi intitulada Experience Learning, ou metodologia de aprendizado com foco em experiência. Essa é bem fácil identificar, já que a gente vive a era das experiências. O consumo indulgente de experiências acontece o tempo inteiro, as pessoas buscam por isso. A gente também consegue entender esse contexto dentro de um campo de aprendizagem pela importância da experiência ser uma plataforma para você reter conteúdo, para você absorver conteúdo de maneiras muito mais profundas e muito mais impactantes, transformadoras do que se você tivesse simplesmente ou memorizado ou só entendido. Experienciar, vivenciar conteúdos e teorias de modo sinestésico ajudam muito nos padrões de desenvolvimento de aprendizado, de desenvolvimento de ensino. A Perestroika identificou isso para trabalhar dentro da sua proposta, sua proposta de andragogia à educação para adultos e passou a desenvolver uma série de aulas com métodos experienciais, vivenciais, mais relacionados ao entretenimento do que a educação tradicional que a gente costuma entender ou costuma conceber como a educação padrão e primordial. Através disso aqui, especialmente, é que a Perestroika influenciou muita gente que hoje vê propósito em trabalhar com educação, quer propor coisas novas com educação e vê na metodologia com experiência o principal meio, a principal forma de fazer. Muita gente olhou para a Perestroika e consegue entender, a partir do que a gente fez, que a educação precisa ser divertida. A educação divertida ajuda em uma série de coisas, como a retenção de conteúdo que eu acabei de falar, ajuda a diminuir a evasão escolar, ajuda a aumentar a participação dos alunos nas suas próprias atividades, dentro dos seus próprios planos de aula. Diversão, entretenimento e educação combinam em muitos aspectos, nem daria para falar todos eles aqui hoje. Mas o ponto que eu quero trazer é que não é só isso. Não basta entender que a educação precisa ser divertida para a gente propor uma nova educação num alcance nacional, para responder aqueles problemas de educação que a gente comenta todo dia. Educação precisa ser bem mais do que divertida. O buraco é muito mais embaixo. A questão é muito mais séria. E eu não estou querendo trazer isso para uma questão de separação ou reserva de mercado, dizendo que é algo complexo. É, sim, algo complexo, mas que todos precisam ter em mente, todos precisam ter como lente ao trabalhar, ao sugerir coisas dentro de educação. O que eu tenho feito como profissional de educação nos últimos anos, especialmente dentro desse último ano aqui em Brasília, é entender como poderíamos desenvolver uma educação que contribua para os nossos desafios evolutivos, muito além do que é simplesmente o entendimento de educação divertida ou vivencial. Como poderíamos contribuir ou promover uma educação que contribua para os nossos desafios evolutivos? Não sei. Estou aqui perguntando porque eu quero ajuda nisso, porque eu estou pesquisando isso, porque eu preciso contar isso para ouvir a opinião de vocês, para saber com quem mais está trabalhando e quem mais está se importando com isso. Algumas coisas, lógico, eu já descobri, senão eu não estaria aqui, não viria até aqui para não contar nada, mas a parte legal disso, a parte legal de estar aqui, é justamente a gente poder promover essa discussão e novas ações no mesmo sentido, com gente que acredita na mesma questão. Primeira questão que foi descoberta em relação a isso, ou que pelo menos que vem sendo tratada, é a identificação de que desafios evolutivos a gente está falando exatamente. Quais são hoje as nossas principais preocupações, os nossos principais problemas, problemas no sentido de desafio mesmo, coisas que a gente precisa entender para superar, entender para resolver. E eu entendo que boa parte dos nossos problemas ou dos nossos desafios evolutivos passam por uma premissa que boa parte dos homens ainda não entendeu. A gente tem desafios como espécie humana que vão muito além do nosso campo de visão e muito além do nosso sistema social. A gente, como espécie humana, tem crescido de modo indiscriminadamente e usado recursos de modo indiscriminadamente, criando uma situação, digamos, bastante desafiadora para os próximos anos, que algumas pessoas começam a encarar com um pouco mais de seriedade e outras ainda preferem não encarar ou pelo menos não dar o real valor em relação a isso. Quando eu falo sobre pragas e esse modo indiscriminado de crescer, eu já dou uma pista de que tipo de educação a gente precisa seguir ou quais são as bases da educação que a gente precisa seguir, que a gente já sabe que não são mais industriais. A educação industrial, a educação que a gente vive hoje, seriada, linear, cartesiana, com uniformes, com sinais, com horários pré-determinados, com as matérias sendo discutidas de maneiras separadas, ela não responde mais aos desafios que a gente tem na contemporaneidade, no mundo de hoje. A educação que a gente vive ainda é uma educação que foi criada para abastecer o sistema fabril, para abastecer as indústrias, para abastecer todo um mecanismo social de fábricas e de produção que precisava de gente para trabalhar dentro desses modos, com essas perspectivas e com essas lógicas. Seriedade, no sentido serial, no sentido linear, cartesianismo, separação, pensamento científico. Porém, o que a gente precisa hoje com essa mudança de mundo, com as transformações de tecnologia que a gente vivencia, é uma educação muito mais conectada e muito menos industrial. Conexão é o que a gente precisa. Conexão com aquilo que realmente tem poder de transformação e de inovação e não é e não vai se encontrar, talvez se encontre, mas não é na internet, não é na conexão com as redes internacionais de computadores ou com as conexões de redes de jogos, de gamers, de desenvolvedores, que a gente vai conseguir trabalhar a educação de base como eu acredito que a gente realmente deve fazer. porque a conexão que a gente está falando aqui é uma conexão holística, é uma conexão com o nosso planeta, uma conexão com o nosso habitat. A educação que a gente precisa para o futuro, a construção da educação para o futuro, para mim, passa especialmente pelo entendimento de economia e de ecologia, que são duas ciências que deveriam caminhar lado a lado justamente por tratarem do ecos, da casa, mas que são totalmente distintas por essa lógica meio maluca de se entender alguns aprendizados de forma separadas, indiscriminadas e não interseccionais. Entender de economia como nomizar, como gerenciar uma casa que a gente passa a entender por modo de ecologia é o básico da nossa educação de futuro. Porque a gente precisa de uma educação de futuro que consiga entender quais são os aspectos que vão fazer com que a gente sobreviva daqui a uns anos como uma espécie que está conectada ao meio ambiente, ao seu habitat natural, produzindo na medida correta, gastando na medida correta e criando novas alternativas para a gente sobreviver por longos e longos períodos como uma espécie unificada. Ou seja, para mim, a educação do futuro não é robótica, não tem nada a ver com tecnologia de ponta. Tem a ver um pouquinho, mas não é essa a base dela, não é isso que constrói. A educação do futuro deve ser biomimética, deve estar orientada pela natureza. Biomimética é justamente essa ciência, esse campo de conceitos que ajuda com que a gente entenda tudo que há de interessante na natureza e é muito e consiga mimetizar dentro de aspectos que são humanos, mundanos, industriais, mercadológicos. Não tem nenhuma empresa no mundo mais imponente, mais inovadora, mais resiliente do que é a natureza. Não existe nenhuma empresa dentro da Campus Party com mais inteligência acumulada, com mais ciclos de vidas testados do que a própria natureza. Não é no mercado que a gente deve buscar orientação para a educação, não é na tecnologia digital que a gente deve buscar. Talvez sim, em algum ponto, em alguns aspectos, mas especialmente na natureza e nos aspectos de desafios evolutivos que a natureza nos traz é que a gente deve construir a base da nova educação. saindo dessas questões e lógicas lineares, cartesianas, de maximização de recursos, sempre usar o máximo possível com o mínimo de responsabilidade para uma lógica que é muito mais cíclica, no entendimento de que as coisas não são lineares e finitas em boa parte da nossa vida. São cíclicas, são retornáveis, fazem parte de um contexto e de um sistema maior, que é interdependente, que tem forças diferentes em cada uma das partes e que possibilita uma retroalimentação para uma construção cada vez mais contínua, otimizando recursos, sabendo que tudo que a gente aproveita tem que ser bem aproveitado e fazer o máximo possível a partir disso, ao invés da gente aproveitar sem se preocupar com o resultado final. Então, se orientar pela natureza para que a gente consiga trazer primeiro para a educação todos os nossos desafios evolutivos, para mim é uma das maneiras que a gente começa também a trabalhar questões de cooperação, questões de criatividade, questões de resoluções de problemas que já não são mais só industriais. A educação também vai precisar ser crítica e criativa, também vai precisar ser estimulada a pensar além daquilo que está nas bases de código ou nas linhas de livros, vai precisar ir além da memorização, vai precisar ir além dos aspectos cognitivos mais básicos que geralmente são os aspectos que a gente trabalha dentro de escolha. Trazer para a educação de base pensamento crítico, trazer para a educação de base a possibilidade de que as pessoas decidam o que pode ser melhor, como elas podem pesquisar mais, como elas podem saber mais, é um dos aspectos que vai nos transformar em profissionais mais autônomos, mais capacitados, mais participativos, porque cada vez mais também os nossos desafios evolutivos dependem da nossa força de vontade como espécie ao invés da gente esperar por uma resolução que vai acontecer ou do nosso chefe ou do nosso estado ou do nosso pai ou da nossa mãe ou qualquer coisa do gênero. A gente como cultura brasileira, infelizmente, é muito pouco orientado a ser participativo e autônomo, mas a educação brasileira tem se transformado nesse sentido e eu acredito que a gente ainda vai mais nesse sentido. A gente ainda vai poder trabalhar muito mais a formação de pessoas participativas e autônomas para que elas consigam resolver problemas que ainda não chegaram, mas que já existem em grande escala como é a questão de desemprego. Quando eu digo não chegaram, lógico que existe muito desemprego no Brasil, não chegaram no nível que a gente ainda vai encontrar com muitos dos trabalhos que são mais braçais, que não são criativos ou críticos sendo resolvidos ou feitos por máquinas, sendo automatizados, precisando cada vez menos da participação humana. Como seremos daqui a 20 anos? Quais são os empregos? Como serão os mercados de trabalho? Como serão as formações acadêmicas daqui a 20 anos? Precisamos preparar pessoas para resolver esses problemas que a gente não sabe resolver, não está vivendo ainda, mas que em algum momento vão ser um pipeline, vão ser um funil importantíssimo dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso desafio evolutivo. Então, ao fazer uma nova educação, eu chamo a atenção de vocês para algo que já vem acontecendo aqui no Distrito Federal e que é muito importante todo mundo ficar sabendo. Existe no Distrito Federal um movimento para a formação de comunidades de aprendizagem, que é um movimento orientado pelo professor José Pacheco, um português que já reside em Brasília há mais ou menos uns três anos. Quem conhece o Pacheco, só para eu saber, faz assim, só para eu saber quem está por parte dele, legal. E dentro dessa ideia, dentro desse conceito de que Brasília pode ser o principal ponto brasileiro dentro da formação de comunidades de aprendizagem, está a intenção, está a ideia de que podemos, através dessa forma pedagógica e de educação, trazer para o Brasil, trazer para a cultura brasileira uma pessoa, um profissional mais participativo, mais autônomo, com maior capacidade de pesquisa, com maior capacidade de ir além na resolução de problemas do que nós temos hoje. As comunidades de aprendizagem também partem do pressuposto de que escola não tem muros e aprendizagem não deve ser um mercado, não deve ser um produto, assim como água não deve ser, assim como uma série de coisas também não devam ser, porque a gente consegue aprender à medida em que a gente vai se interessando em absolutamente todos os cantos de uma comunidade, seja um bairro, seja uma região administrativa, seja uma rede de gamers dentro da internet, seja um grupo de discussão, um chat ou qualquer coisa do gênero. A comunidade de aprendizagem ela expande a escola, ela vai além da escola e dá a possibilidade da gente entender o aprendizado como um processo de nossa responsabilidade e não de responsabilidade do Estado ou dos professores ou dos diretores de escola e por aí vai. Comunidade de Aprendizagem é uma linha pedagógica elaborada na Espanha e que tem e que está se desenvolvendo aqui em Brasília por conta do Pacheco como eu falei para vocês, especialmente dentro do Paranoá com a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá no qual a Perestroika orgulhosamente faz parte como voluntário. Então, quem tem interesse em entender sobre novos pressupostos pedagógicos de educação que estão sendo como posso dizer que estão sendo liberados pela Secretaria do Distrito Federal para que a gente consiga trabalhar dentro de uma educação que corresponda aos problemas contemporâneos, troque uma ideia comigo, vamos falar no final um pouquinho mais porque a comunidade, a CAP, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá precisa de voluntariado, precisa de gente interessada nessa matéria para seguir viva e para seguir rendendo os frutos que a gente imagina que vai render. Esse é um processo que está só no começo, que é só um primeiro passo, mas é um passo que enche quem trabalha com educação de esperança, de expectativa para que a gente realmente consiga mudar a educação da maneira como a gente diz todo dia que vai mudar ou que deve mudar, para que a gente consiga realmente transformar a educação que a gente quer para o país em uma educação formadora de cidadãos participativos e autônomos. Último convitezinho, deixa eu ver se eu preparei isso, gente, aqui. Não, bom, na semana que vem a Perestroika está organizando um papo com o José Pacheco na próxima quarta-feira, então está feito o convite também, fala comigo aqui no final quem tiver interesse em participar, a gente vai estar falando sobre a CAP durante esse papo, mas vai estar falando também sobre as outras comunidades de aprendizagem, que são esse ícone da nova educação brasileira que a gente acredita e confia que vão se alastrar para o resto do Brasil via DF, via esse polo de educação e linhas pedagógicas para o Brasil já de modo geral. A gente como Perestroika está super orgulhoso de fazer parte desse time, de fazer parte desse grupo e está interessado em ver mais gente participando, então quem tiver interesse, quem quiser falar mais no final, fala comigo, vamos conversar, vamos trocar alguma ideia. Tá bom? Legal, gente? Vamos... Tem perguntas? Então, vamos ver se a gente tem as perguntas, senão eu passo um videozinho no final, o recado está dado. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ficou com alguma dúvida? Não? Quer falar alguma coisa sobre comunidade de aprendizagem? quer citar alguma coisa? Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vim de uma escola pública de uma das cidades satélites aqui, de Brasília, do Gama, no caso, e os professores da escola tinham muitas atividades individuais para que, como oficinas, essas coisas, no horário contrário para incentivar os alunos. E isso meio que fez com que as turmas de segundo e terceiro ano se ligassem mais nos alunos do primeiro ano que estavam chegando na escola, que era uma escola de ensino médio, e ao invés de todos ficarem presos na aula sem prestar atenção nem nada, eles participavam mais com o professor, porque eles sabiam que aquilo tinha uma aplicação empírica, então eles tinham precisado do conhecimento teórico. A minha pergunta é, vocês fazem contato com esse tipo de atividades individuais, têm contato com as comunidades interescolares de Brasília? Como perestroika, não. Eu faço isso como voluntário em algum nível. E como comentar, eu acho que um dos principais desafios da educação base do Brasil hoje, da CAP, por exemplo, é o número de adultos ou de orientadores por crianças. Não adianta a gente estabelecer uma linha pedagógica como a de comunidade de aprendizagem se a gente ainda trabalha na base de 30, 40 crianças para um aluno. Se a gente faz isso, se a gente trabalha com isso, a mediocrização vai naturalmente acontecer, vai estar sempre nivelando o nível dos alunos pela média, porque você tem um range de cuidados muito grande para ter. À medida que você trabalha com 5, 7, talvez 10 alunos, você tenha uma capacidade de customização, de individualização do processo de aprendizado muito maior. Dando muito mais energia, muito mais carga, muito mais desafio, muito mais tarefa para quem pode, para quem quer pista e consegue andar muito mais e trabalhando quem tem uma velocidade menor ou quem precisa ter um outro tipo de inteligência envolvida para aprender as mesmas coisas que alguém já captou linguisticamente e saiu desenvolvendo. então essa é uma das principais premissas que para a gente conseguir transformar a educação a nível brasileiro vai precisar se transformar. Não dá para se trabalhar com o mesmo número de professores para o mesmo número de crianças que existem. Precisa ser menor os grupos. Como o Estado vai responder a isso, a gente ainda não sabe, mas sabe que é uma questão básica para se trabalhar realmente com um desenvolvimento da maneira como a gente imagina. Respondi? Ajudou um pouquinho? Obrigado. Você vai perguntar mesmo ou você está sendo obrigada? Eu fico imaginando a questão da resistência porque eu tive essa educação industrial fiz magistério tudo voltado nessa educação industrial e hoje como que você lida com isso? Porque os adultos que se ensinam foram ensinados com a educação industrial e poucos adultos buscam informações diferentes buscam saber mais a respeito por exemplo você falou da escola sem muro eu já fico pensando qual pensador que falou isso porque tem um pensador que falou isso a vivência trabalhar a vivência mas espera aí Paulo Freire falou isso porque eu busquei mas a maioria dos educadores não buscam você vê isso principalmente na escola pública é difícil a gente ter isso como você lida com isso com esses educadores? A formação dos próprios educadores também não é para autonomia e para participação você também sendo um fruto da formação brasileira natural a menos que você seja um privilegiado de ter algum tipo de educação especial você também muito provavelmente trabalhou entendendo que alguém em algum momento ia resolver o seu problema de trabalho você tem sempre alguém a quem recorrer você não é interdependente você é sempre dependente de uma cadeia o que por si só já produz profissionais independente da área dependente se são pedagogos se são pesquisadores se são comunicadores que são mais deficitários menos abertos que tem menos capacidade porque não surge deles o ímpeto de busca de pesquisa de ir mais de ir além se você estimula isso dentro do processo criativo responsabilizando todas as crianças todos os protagonistas de educação dentro do seu papel de aprendizado você naturalmente já cria indivíduos e cidadãos que tem intenções cada vez maiores de se adaptar e de se melhorar quando a gente entra especificamente em pedagogia ou em educação e quando começa a falar dos educadores também é muito complexo de avaliar porque há uma cadeia realmente bastante problemática desde as diretrizes gerais até as maneiras como a gente entende a educação como Estado até as questões de sala de aula mesmo investimentos e aí uma série de coisas mas os professores acho interessante pegar o gancho para dizer que os professores dentro desse cenário sim não sei se eu estou concordando com você mas sim não são apenas vítimas porque há também dentro do Brasil um papel muito um papel não uma ideia de vitimização muito grande dos professores em que às vezes eles também são réus dentro desse tribunal que está aniquilando com uma série de sonhos e uma série de possibilidades futuras bem interessantes às vezes os professores também são culpados sim por falta de interesse por falta de uma série de coisas e às vezes eles são vítimas sim por conta desse sistema bastante problemático vai ser difícil de resolver mas estão se apontando caminhos e o fato da gente estar discutindo isso hoje também ajuda um pouquinho para que se repense também a formação dos professores que é algo que não vem sendo feito também de modo muito massivo abrangente mas que deve acontecer nos próximos anos está trabalhando para isso deu Carol fechou temos mais alguma gente não então para me despedir vou passar o videozinho da perestroika posso Carol o videozinho aquele de sempre então já que a gente tem cinco minutos agradeço vocês obrigado gente deixo o vídeo para vocês saírem daqui mais inspirados saírem daqui querendo fazer coisas novas a perestroika se orgulha bastante de ser esse incentivador esse catalisador criativo e criatividade nada mais é do que experimentar fazer coisas novas não tem nada de muito cognitivo nem muito elaborado em termos de criatividade tem a ver muito mais com coragem então para que vocês saiam daqui mais corajosos mais inspirados e naturalmente mais criativos esse vídeo é o vídeo final e aí a gente encerra o papo bom evento para todos valeu obrigado tchau 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.